O que é prazer, quer transar, quer se envolver, quer curtir O puteiro, o puteiro, o puteiro é aqui As novinha do planetinha, o puteiro é aqui As novinha lá da verde, o puteiro é aqui Novinha do 70, o puteiro é aqui Novinha do CM, o puteiro é aqui Novinha do Pantanal, o puteiro é aqui Bimbolos, gasolina No baile, do Andares, quem manda é nóis O que é prazer, quer transar, quer se envolver, quer curtir O que é prazer, quer transar, quer se envolver, quer curtir O puteiro, o puteiro, o puteiro é aqui As novinha do planetinha, o puteiro é aqui As novinha lá da verde, o puteiro é aqui Novinha do 70, o puteiro é aqui Novinha do CM, o puteiro é aqui No baile, do Andares, o puteiro é aqui É nóis Tayciair E vos, gasolina Tayciair 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 Tchau, 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 tchau